Sejam todos muito bem-vindes. É uma grande alegria estar mediando a primeira mesa do último dia de mesas. Amanhã a gente tem apenas a última mesa, a mesa de encerramento, com a fala do professor Capela. E hoje a gente tem essa e mais duas mesas. Mas eu pedi para mediar essa mesa porque ela é literária e gosto muito de mesas. Gosto de todos os tipos de mesas, mas esse é o meu tipo preferido, vamos dizer assim. Eu li os resumos todos antes, até na fase em que a gente estava começando a montar. E gostei de todos. Acho que eles conversam muito entre si, de alguma maneira. Vamos falar sobre autobiografia, sobre diários, autorrelatos, sobre fronteira, como a Denise estava falando da Liançol, entre a impossibilidade de ter fronteiras. Como diz o Drummond num verso, me sinto aquém a fronteiras. e vai se falar também sobre predação, sobre natureza, sobre símbolos das imagens naturais e grandes autores. A Liançol está a menos conhecida, mas portuguesa como Saramago. e falaremos sobre ecocrítica na fala da Catarine. Apresentando brevemente, a gente vai começar pela fala da Denise. A Denise vai falar sobre a Liançol, partindo do livro Inquérito às Quatro Confidências, que ela estava me explicando agora, um tipo de livro de diários, relatos, mas que também traz coisas inclassificáveis, signos de uma impossibilidade de encaixotar, e também confidências, como ela falou, destinadas a um amigo ou amigos. Ela vai falar também alguns elementos naturais envolvidos aí, usando Benjamin Agamben, entre as coisas mais, eu imagino. Depois passaremos para a Bianca. A Bianca vai falar sobre Saramago, também partindo de relatos oriundos dos cadernos de Lanzarote famosos. Eles marcam a mudança do Saramago para o arquipélago das Canárias, na Espanha, salvo engano, onde ele viveu até falecer. E é uma ilha formada por vulcões, também a natureza vai estar muito presente, esse relato da colega. E aí o livro Todos os Nomes, Romance de 97, que é a segunda publicação do autor desde a mudança para o Lanzarote, também vai perpassar aí na análise que a gente vai ouvir. Terminaremos com a Catarine, falando de Drummond e Ecocritica, nessa questão tão presente nos poemas do Drummond, que é a exploração de Minas Gerais, a destruição, que até hoje ecoa aí nas catástrofes que a gente ouve. Ela vai partir da Ecocritica, e vai nos, imagino, pelo menos a mim, introduzir um pouco nas especificidades dessa discussão. Comentando, por exemplo, a instalação da mineradora Vale na década de 40, em Minas Gerais. Impactando na cidade natal do poeta Itabira, por exemplo. Então, eu desejo a todos e todas uma ótima mesa, depois a gente abre para conversa, e mais tarde teremos aí mais duas mesas para fechar essa parte de... do seminário, né? Fechar a principal parte do seminário, que é a contribuição dos alunos, e a gente está muito contente com a participação de vocês. Muito obrigado. Com a palavra, Denise Rogensky. Obrigada, Diogo. Boa tarde para todo mundo. Eu queria, antes, agradecer e parabenizar ao Diogo, à Suzy e todos os outros e outras organizadoras do evento. Realmente, vocês estão, assim, de parabéns. Está lindíssimo. De verdade, obrigada por isso, tá? Obrigada aí pela luta. Bom, eu vou falar sobre o Elençal. Meu nome é Denise, como a gente já apresentou, eu estou no doutorado, eu acabei de ingressar no doutorado, e no projeto, eu propus estudar o silêncio como artifício, artífice poético, em dois, o que eu chamei de casos específicos. A ideia Vilarinho, que é uma poeta uruguaia que eu já estudava desde a graduação e foi o tema da minha dissertação de mestrado. E aí entrou a Elençal, né? A Maria Gabriela Elençal, escritora portuguesa, que eu estava até comentando antes, as minhas leituras são iniciais. Eu estou lendo Maria Gabriela Elençal, lendo a crítica sobre ela agora, então é um processo que está acontecendo nesse momento. Tanto é que quando eu propus falar dela, foi em especial pelo tema proposto do seminário, que foi a natureza e literatura, eu me lembrei de uma passagem que era, na verdade, do que eu vou tratar aqui, que é sobre a tilha e a palmeira de Sevilha, e a partir daí é que as pesquisas, a pesquisa foi acontecendo, o texto foi se desenvolvendo. Eu fiz um texto, eu vou ler, enfim, quero que vocês fiquem todos à vontade também, caso queiram dizer alguma coisa. Bom, Maria Gabriela Elençal é uma escritora portuguesa que faleceu em 2008, com uma escrita frequentemente nomeada pelos críticos como inclassificável, limiar entre a prose e a poesia, uma ficção que não teme a realidade do cotidiano ou os relatos da história. Minhas leituras de Maria Gabriela são recentes, assim como a minha aproximação da crítica sobre o seu trabalho. Entretanto, assim, ou por isso mesmo, me movendo por esse lugar estranho e desconhecido, instigada pelo tema proposto, lembrei de uma passagem do livro Inquérito às Quatro Confidências, diário 3, que apresentado pela Alice Ruiz, a Alice Ruiz faz a apresentação da publicação da Editora Autêntica, foi, na minha opinião, brilhantemente definido da seguinte maneira, os personagens são figuras, cada acontecimento é cena fulgor, que pode ser tudo e que pode ser nada, e que tem o leitor como legente. Aí é importante dizer que cena fulgor, figuras e legente são termos utilizados pela Maria Gabriela Leão Sol, tanto por ela quanto pela teoria no estudo dela. Ela se refere aos personagens como figuras, aos acontecimentos como cena fulgor e o leitor como legente. Não um leitor que espera o começo, o meio, o fim nessa ordem, mas aquele que se abre para a possibilidade de ler e ver com outros olhos. Sua ética é a da paisagem, que se sobrepõe ao humano. A escrita de Leão Sol está sempre tangendo o que não pode ser verbalizado. A ansiedade do indizível totalmente expressa na escolha da incompletude. Não a teorização sobre isso, mas o fazer disso. O que por oposição se completa. Uma frase da Leão Sol a frases que no limiar dos mundos não devem ser escritas por inteiro. O livro Inquérito às Quatro Confidências foi publicado originariamente em 96 pela editora Relógio da Água em Lisboa como terceiro volume dos chamados diários e foi publicado aqui pela editora Autêntica em 2011. Tem como primeira entrada finais de janeiro de 94 e última entrada depois de 30 de abril de 96. O formato diário possibilita que entrelaçada a narrativa fatos do cotidiano sejam relatados, são relatados, criando uma familiaridade com o âmbito espacial da escrita e criação da autora, que tem como uma virtude possibilitar em alguns momentos acompanhar o processo criativo. Assim, pouco a pouco, nos tornamos íntimos do cão, clamor, da gata, do amigo Virgílio Ferreira, dos bibelôs de porcelana, das plantas. Me parece ser esse o caso das entradas a que logo me remiti quando li a proposta do seminário. Em 13 de junho de 95, lê-se no diário após um longo travessão. Apagam-se e acendem-se os conflitos. Muito mais não me diz a natureza da minha mesa de trabalho, com dois candeeiros eletrificados, duas velas, um candeeiro antigo a petróleo e uma outra vela azul que eu me esquecia de nomear. Seis fontes de luz e ainda uma sétima. Uma palmatória em casquinha, cuja vela é de genuína cera de abelha. Sete fontes de luz, pois. Tantas são as moradas que muitos místicos escreveram nos relatos da sua experiência. A descrição do espaço, frequente no início de cada relato diário, é como a criação descritiva desse próprio espaço em que a narrativa se dá e constrói. A partir da sua mesa de trabalho, um objeto caro, a Liançol, a escrita se dá em um permanente intercalar de tempos e lugares, sem preocupação com a linearidade temporal ou espacial. Segue Liançol em outro parágrafo após outro longo travessão. Mas não é mística, a natureza da minha mesa de trabalho. A tilha, em frente, rachou definitivamente. Aqui entra, em cena fulgor, nossa primeira figura, a tilha. Eu não sei se vocês estão habituados, eu tive que buscar a tilha, que ela se refere a uma árvore de porte médio, uma copa ampla, pode ter até 30 metros de altura. Mas que está presente nos meios urbanos. Em Portugal, nesse caso, é Sintra. Liançol segue. Os homens da câmara vieram cortá-la e levaram o tronco para fazer lenha, deixando abandonados no chão os ramos e as folhas para serem pisados pelos automóveis. Me disseram que a tilha não estava rachada, simplesmente insistia, crime de lesa humanidade, em crescer para o telhado de um edifício a que dava especial beleza. A tilha, figura, personagem, já havia sido citada em outro momento do diário, apresentada como uma miríade de folhas vivas. A tilha foi, segue Liançol, pois a primeira vítima de ausência de vontade esclarecida. Quem cortou a tilha, diz-me a minha mesa de trabalho, caminha tal uma criança onipotente, cruel e teimosa, no ar que não escolheu, nem entende, por não ter a cabeça coberta com o chale da mente. Apaga as cores e mantém apagados e sujos os rostos dos edifícios, mata os animais que passeiam e enche os passeios de automóveis. Mas mais, me diz ainda a minha mesa de trabalho, a tilha, molestada e morta, é a morada da tristeza, e eu, que escrevo, moro, nesta hora, na morada da renúncia. Relata então que pediu à sua mesa de trabalho um nome, um nome de uma figura existente e ardente, não da comunidade virtual que tem sua morada no texto, e recebeu o nome de Ibn Arabi, que se pôs então ele a escrever um relato da Palmeira de Sevilha. Maria Gabriela diz, Ibn Arabi veio de Damasco, onde repousa há 750 anos para contar uma história da Palmeira de Sevilha. Aqui eu vou citar o Pedro Henrique Paixão no artigo Contemporâneos do Futuro, Raul Antello e Maria Gabriela Liançol, em um artigo que se chama Gestos que Destotalizam. Ele diz, no livro das comunidades, Liançol assim escreve, se eu me concentrar num fragmento do tempo, não é hoje, nem é amanhã, mas se eu me concentrar num fragmento do tempo, agora, esse fragmento revelará todo o tempo. É nesse todo do tempo, o Jetsai, Jetsai de Benjamin na sobreimpressão das paisagens que faz surgir o lugar de seu texto, espaço único do mútuo, em que a escrevente acolhe as figuras históricas ou cotidianas, roubando-as de seus territórios. Mais do que tirá-las do seu lugar, ela tira o lugar dessas figuras. Porque aqui não há territórios, aquilo que os olhos do poder cobiçam, mas paisagens, aquilo que olhar livre vê. Na entrada do dia seguinte, 14 de junho de 1995, então, Leão Sol relata a história da Palmeira de Sevilha contada por Ibn Arabi. A Palmeira, condenada ao corte porque atrapalhava a passagem das pessoas, pediu ao profeta que lhe salvasse. O profeta, com a sua mão, endireitou a Palmeira, que passou a ser local de peregrinação. Leão Sol diz que na sua cidade não há bênção. É o que se diz quando se fala do deus ausente. O nosso A é viator e faber. Em comparação, afirma que em Sevilha havia além da bênção o místico e o profeta. O A daquela gente era peregrinácio. Cito Leão Sol. Na minha cidade, a morada da tristeza fica longe da morada da gratidão. As duas moradas estão lá, onde a tília morreu e onde a lagartixa dançou. Mas a distância entre as duas torna o nexo invisível e propriamente insignificante. Não há bênção. É o que se diz quando se fala em deus ausente. O nosso A é viator e faber. Mas em Sevilha, não. Tristeza e gratidão eram um, só e mesmo lugar. Os homens deparavam com a visibilidade da bênção. Um profeta lhes garantia o docel, um místico lhes comunicava um sonho. O A daquela gente era peregrinácio. Maria Gabriela Leão Sol estabelece uma clara comparação. e para tanto se utiliza das palavras em latim viator e faber versus peregrinácio para designar a diferença de tempos e efeitos sobre as árvores. A tília, a palmeira de Sevilha. É preciso dizer que essas palavras, em especial viator e faber, viator, aquele que caminha e faber, aquele que faz, são utilizadas outras vezes durante o livro. Entretanto, talvez somente nas histórias da tília e da palmeira de Sevilha, Leão Sol apresenta as palavras em oposição tão explícita, referindo-se a peregrinácio como lugar da bênção, ausente no caso da tília. Porque o que difere o caminhar e o fazer, viator e faber, da peregrinação? Na peregrinação está escrito o valor da bênção. De forma que o que me interessa aqui é essa clara oposição de tempos que Leão Sol estabelece através dessas palavras e a relação com o efeito imediato que advém dessa diferença. No primeiro, a condenação daquele que corta a tília, nas palavras dela, vítima da ausência de vontade esclarecida, em contraste ao místico que relata como o profeta agiu, o lamento da palmeira que foi recomposta e preservada. Há claramente um favorecimento da imagem profética, uma defesa do místico em relação aos homens da câmara que cortaram a tília. Cito aqui e me aproveito da primeira frase do livro Inquérito As Quatro Confidências. Eu vou. O meu mundo moderno é perturbante. A segunda confidência. Nossos atos, mesmo a transumância ou a transplantação do azul da jarra, são menores que nós. Há um torvelinho de intensidades a chamarmos. São os anjos de Hilke ou as legiões de querubins evanescentes de Walter Benjamin. Sinto ainda a terceira confidência a Virgílio. Não há contemporâneos. Liançol coloca em questão a modernidade, o progresso, o uso da razão, que impacta o homem na sua relação com o místico e o divino. Cito o prefácio de Yves Bonferroir no livro Melancolia diante do Espelho do Jean Starobinsky. Nada de mais justificado que essa espécie de estudo sobre a melancolia. Uma vez que a melancolia é talvez o que há de mais característico nas culturas do Ocidente. Nascida do esvaziamento do sagrado, da distância crescente entre a consciência e o divino, refratada e refletida pelas situações e pelas obras mais diversas, ela é o espinho na carne dessa modernidade, que desde os gregos está sempre nascendo, sem jamais chegar a se livrar da nostalgia, pesares e sonhos. Em outras palavras, iluminam-se, projetam-se luzes, consome-se energia elétrica, cortam-se árvores, mas não deixam de existir o vazio melancólico. Pelo contrário, a ausência das sombras o alimenta. A limitada condição humana torna-se mais explícita no esvaziamento do sagrado ou, por outro lado, Deus parece estar na sombra, como diz Byung-Chul Han em Aroma do Tempo, Deus aparece em cada silêncio que surge quando se desligam os aparelhos eletrônicos. Como diz Lan-Chul, já não há bênçãos ou mesmo místicos para contar as histórias do sagrado. Não há espaço para ignorância da visão comumente preenchida pelo sonho, pela imaginação, pelo místico. O desenvolvimento do conhecimento, do conhecimento científico, a ideia do progresso, fizeram e fazem no seu contraste o não saber ou o não saber que possa ser empiricamente realizado. Porém, João Barrento, que é muito conhecido por nós como tradutor do Walter Benjamin e era amigo da Maria Gabriela Lançol e administra o seu espólio, usa uma expressão que, a meu ver, conceitua esse pensar místico de Lançol. Diz ele no seu artigo figura de aparição no artigo de João Barrento, figura de aparição em Nárabe em Lançol. O místico de Múrcia manter-se discretamente vivo e mesmo renovado no universo escritural de Lançol durante quase duas décadas até o terceiro diário Inquérito às Quatro Confidências onde reaparece para narrar o episódio da Palmeira de Sevilha, típico do universo sufi pelo lugar de mediador direto que o profeta nele assume com a sua bênção salvadora. Ibn Arabi figura de aparições pontuais mais do que de presença contínua faz aí a sua última entrada no universo descrevente Lançol que anota Ibn Arabi para me lançar no ar vivo veio de Damasco onde repousa há 750 anos. Mas esse será também como mais adiante percebemos o momento da tomada de consciência e fixação no texto de um princípio de misticismo laico não muito distante da polaridade do grande vazio versus a presença de Deus que guia a nossa autora desde sempre. Aqui é que esse trecho entre a Tília e a Palmeira de Sevilha me pareceu especialmente interessante para o seminário porque propôs esse pensamento sobre natureza e literatura. Indo além de todas as possíveis alianças entre esse pequeno fragmento e a crítica literária Lançol textualmente dá razão para o que não tem a razão no sentido do lógico do empírico do moderno. Sem dar maiores explicações Lançol em comparação defende a preservação da palmeira claramente contra o corte da tilha tendo como argumento a mística laica como chamou João Barrento na qual está contida a bênção os místicos ou profetas a gratidão e a tristeza da qual já não dispomos. Em busca de entender mais sobre como Lançol referência à natureza encontrei Herborizar a Floresta das Intensidades Romantizar o Mundo com Maria Gabriela Lançol que é uma palestra esse é o tema o título de uma palestra proferida pela professora Maria Teovina Santos também pesquisadora liançoniana a palestra como percebe-se pelo título Romantizar o Mundo trata das influências do movimento romântico alemão na escritura de Lançol principalmente a relação com a natureza Maria Gabriela o faz a sua maneira eu vou citar aqui um trecho da palestra proferida pela professora na realidade para escrever esse tipo de texto o escritor tem que se deixar fulgurizar em parte e a quem lê sucede o mesmo no espaço da leitura deixar-se fulgurizar é de certo modo aceitar atravessar o excluído do mundo aceitar ser pertença do imenso vivo ainda tido por inerte humanos falamos aos humanos e vemos que nem tudo é humano sem que por esse fato seja inferior ou menos digno animais falamos aos animais e vemos que nem tudo é animal sendo que por esse fato se devam considerar mais vivos quando somos árvores é difícil lutar contra o sentimento que as habita de que os humanos e os animais são espécies insensíveis de resto para qualquer árvore a insensibilidade à beleza é um dos fatos mais trágicos do vivo qualquer vivo é uma arte de estar todo em si nós não somos parte o todo é provavelmente a última floresta que cairá escrevemos para bater levemente a porta do mundo e aqui para mim foi impossível não lembrar do título do filme de 2021 a última floresta do Davi Kopenawa e Luiz Bolognese e o filme parece ser propriamente a alegoria perfeita do que eu falei até agora que é um território anumame isolado na Amazônia no qual o xamã Davi Kopenawa tenta manter os espíritos místicos presentes da floresta e as tradições enquanto os garimpeiros chegam enfim todas as questões problemáticas que vem daí né morte doenças violência sigo com a professora Maria do Tevina estamos perante uma obra que pretende reformular o significado de humano e não humano questionar o modo como os humanos se relacionam entre si com os outros seres vivos e ainda a relação que estabelecem com o transcendente é um projeto que no livro Lisboa Leipzig no hipótico ensaio de música em 94 surge enunciado após a constatação expressa na frase de Liançal eu ando a contar o mal estar profundo dos seres humanos dos animais e das plantas ando à procura de um final feliz por final feliz podemos pensar no acontecido a palmeira de Sevilha e não a tilha em outros momentos do inquérito As Quatro Confidências Liançol refere-se à natureza através do chamado por João Barrento de místico laico em um compartilhar de sentidos como que através de uma compreensão que vai além ou melhor aquém da condição humana que está sempre a meu ver a pletear a requerer urgir ou e vai por uma condição selvagem agora para finalizar eu acho que está estou aqui não sei eu vou ler um trecho que me parece bastante relevante como eu falei para vocês no início a minha apresentação acabou bastante vinculada à textualidade da Liançol que é justamente como eu disse a que eu estou me dedicando que é essa leitura porque me pareceu muito propriamente vinculado também ao tema do seminário é um trecho que conta sobre Herbé ou em português Herbais que é o nome de uma cidade um vilarejo agrícola muito pequeno da Bélgica na qual Liançol onde Liançol viveu por cinco anos ela referencia muitas vezes esse lugar tem um livro que se chama Herbé foi o silêncio o trecho é essa Herbé fica próximo de uma floresta era para lá que dirigíamos nossos passos mesmo distante sentia vibrar nela a proximidade de um coração de um peito e contudo eu ouvia naquela floresta que parecia incólume o seu choro pela sorte de outras florestas que ardiam e o choro úmido criava uma espécie de música que circulava pela natureza e pelas ruas essa foi a segunda sensação a de um número incomensurável de animais uivando pela floresta destruída e por uma dor sem nome que acompanha o ser dos animais mas senti que estes estavam muito próximo das forças o que momentaneamente me consolou sem que eu soubesse porquê com um cérebro capaz de compreender o universo mas sem as informações para o entender com um sexo de ler imperecível arrastado para sentimentos que raramente compreendi eu amei como pude e soube pouco ou nada eu sei mas não sou isto eu gritei a montanha eu não sou isto Deus como é cruel a tua criação sente-me criança perdida a gritar no vale uma criança que se sabe eternamente orfa e responsável pela montanha e pelo rio que desce a montanha pelo boi que bebe pelas aves que voam pelo vagabundo que roda sem pão eu sou gritei eu sou a consciência de tudo isto não vou ceder o meu dom é sentir o pensamento e unir o diverso de tudo isto escrevi para ser escrevi para segurar nas minhas mãos ináveis o que fulgurou e não morreu é isso obrigada gente viva obrigado Denise obrigado grande fala cumprimento os colegas que chegaram depois cumprimento a professora Cidinha que está aqui presente a gente fica muito alegre com o prestígio dos professores e passo a palavra agora para a Bianca que tem a sua fala intitulada o que mais há na terra é paisagem a ilha de Lanzarote na vida e na obra de José Saramago por favor Bianca obrigada Diogo então boa tarde a todas e todos eu quero agradecer muito os colegas da representação pela organização do evento pela proposta também eu sou doutora do programa também da UFSC e eu trabalho com a obra de José Saramago já desde o mestrado minha orientadora é a professora Simone Schmidt e hoje a minha proposta de comunicação na verdade é uma leitura que eu tenho da época do mestrado acabou não integrando a minha dissertação mas que devido a proposta do seminário eu recuperei e considero relevante com esse diálogo com a proposta e também de certa forma ela me proporciona avançar na tese de doutorado eu preparei uma apresentação e eu vou tentar aqui compartilhar então como o Diogo já mencionou o título da minha fala é o que mais há na terra é paisagem a ilha de Lanzarote na vida e na obra de José Saramago essa é uma imagem da ilha de Lanzarote e eu vou começar lendo o trecho de onde eu tiro essa frase do título que é do romance levantado do chão do Saramago e diz assim o que mais há na terra é paisagem por muito que do resto lhe falte a paisagem sempre sobrou abundância que só por milagre infatigável se explica porquanto a paisagem é sem dúvida anterior ao homem e apesar disso de tanto existir não se acabou ainda será porque constantemente muda tem épocas no ano em que o chão é verde outras amarelo e depois castanho ou negro e também vermelho em lugares que é cor de barro ou sangue sangrado mas isso depende do que no chão se plantou e cultiva ou ainda não ou não já ou do que por simples natureza nasceu sem mão de gente e só vem a morrer porque chegou o seu último fim não é tal o caso do trigo que ainda com alguma vida é cortado nem do sobreiro que vivíssimo embora por sua gravidade o não pareça se lhe arranca a pele aos gritos tem assim início o romance levantado do chão publicado em 1980 e que marca o peculiar estilo narrativo e ainda a dedicação exclusiva de Saramago à literatura a epopeia de três gerações de camponeses da região do Alentejo em Portugal entre o começo do século XX e a revolução dos cravos em 74 os mal tempos é a história dessas vidas exploradas pelo latifúndio e de como se rebelaram contra esse destino na luta que travaram pela sobrevivência e pela liberdade em sua primeira edição na contracapa do livro o autor revela dois desejos um deles o de ao final da narrativa poder dizer isto é o Alentejo e o outro o de afirmar isto é um livro sobre o Alentejo em período anterior à escrita do romance tendo passado um tempo na região a conversar com o povo rural alentejano a ler também documentos por eles fornecidos ao começar a escrita do romance no avançar das 20 primeiras páginas da história Saramago deu início a um modo diferente de escrever vindo a adotar uma peculiar pontuação que se manteve em sua literatura desde então o encontro do escritor com este estilo narrativo é por ele justificado devido sobretudo ao lugar onde esteve e as conversas e a convivência com seus moradores e eu o cito se estivesse a contar uma história passada na rua Augusta referindo-se aqui à cidade de Lisboa ao centro da cidade isso não me teria sucedido sucedeu porque foi como se eu tivesse dito aqueles homens e aquelas mulheres que eu conheci no alentejo agora sentem-se aí que eu vou contar-vos a vossa história volta a frase que inicia o romance e que selecionei para o título da minha fala o que mais há na terra é paisagem escreve Saramago mas já Fernando Pessoa no livro do desassossego pelo olhar de Bernardo Soares escreveu o mais que há no mundo é paisagem molduras que enquadram sensações nossas encadernações do que pensamos aqui a paisagem é vista pela janela do quarto de Bernardo Soares o ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa pelo olhar de quem Fernando Pessoa nos apresenta a cidade é daquela vista emoldurada que Soares escreve a cidade pelas suas sensações são olhares com diferentes desassossegos porque também Saramago quis ter escrito o livro do desassossego como certa vez afirmou enfatizando que o desassossego dele contudo não era o mesmo de pessoa se a paisagem vista por Bernardo Soares ele a escreve como o sentir e o pensar o mundo mas este não é mais que a rua dos douradores e que não vai além do que permite o espaço emoldurado da janela do seu quarto em Saramago ela se dá a espreitar numa postura inquieta daquele que a vê e que fica melhor lida talvez se eu cito aqui outro romance publicado poucos anos depois do levantado do chão o ano da morte de Ricardo Reis a partir do qual este heteronômio de Fernando Pessoa o Ricardo Reis espectador da vida o que considera sábio aquele que se contenta com o espetáculo do mundo é confrontado pelo cenário já degradante e de agonia na Europa de 1936 ano em que se passa a história narrada neste romance se recupero aqui essas breves referências faço para destacar o olhar como componente da paisagem e será este olhar desassossegado no desassossego que Saramago dizia viver que permite uma possibilidade de pensar sobre o seu percurso literário e a mudança ao lado da companheira Pilar del Rio em 93 para a ilha de Lanzarote no arquipélago das Canárias na Espanha e que é a proposta então da da minha fala a mudança para Lanzarote em muito motivada por ter sido em abril de 92 o romance Evangelho segundo Jesus Cristo vetado da lista de pré-selecionados para o prêmio literário europeu veto que foi proferido pelo então subsecretário de Estado de Cultura do governo português Antônio Souza Lara cuja justificativa foi a de que o romance não representava Portugal e que a obra e agora eu cito era profundamente polêmica pois ataca princípios que tem a ver com o patrimônio religioso dos cristãos e portanto longe de unir os portugueses desunia-os naquilo que é o seu patrimônio espiritual palavras ditas na Assembleia da República em 29 de abril de 92 diante da polêmica que se instaura Saramago recusa formalmente a possibilidade de vir a ser outra vez selecionado em uma possível nova lista ainda para este mesmo prêmio em uma entrevista o autor rechaça a definição da mudança para Lanzarote como sendo um exílio político mas não deixou de nomear o ato como de censura e de em muito ter justificado sua mudança para Lanzarote a ilha de Lanzarote contudo não era desconhecida de Saramago ele já havia lá estado inclusive por ser lugar de residência de uma irmã de Pilar del Rio ilha dos vulcões cuja atividade modificou sua geografia com paisagem árida caminhos de cinzas terra ocre lava petrificada de frente para o mar e de costas para as montanhas vulcânicas fica a casa onde moraram Saramago e Pilar até 2010 ano do falecimento do escritor sobre a ilha e a paisagem recupero aqui uma fala de Saramago em entrevista publicada no jornal público de Lisboa não é uma ilha para todos os gostos há pessoas que chegam e não gostam acham que a ilha é insuportável que é árida seca que são só pedras montanhas vulcões campos de lava quem vai à espera de árvores de passarinhos a cantar e de regatinhos circulando por entre a erva não encontra tenha uma beleza de outra natureza uma beleza áspera dura aqueles basaltos aqueles barrancos às vezes tenho pensado que se eu tivesse procurado uma paisagem que correspondesse a uma necessidade interior minha creio que essa paisagem é Lanzarote o período durante o qual Saramago morou em Lanzarote foi de intensa produção literária tendo iniciado em agosto de 93 no mesmo ano da mudança para a ilha a escrita do famoso romance Ensaio sobre a Cegueira a respeito do qual o escritor afirmou marcar uma outra mudança mas agora em seus romances em julho de 97 após ter finalizado o romance Todos os Nomes que foi escrito em seguida ao Ensaio sobre a Cegueira Saramago recorreu a uma metáfora para melhor explicar o que naquele momento queria dizer com uma reflexão de que quando escreveu o Evangelho em 91 era ainda muito novo para escrever o ensaio sobre a cegueira e ao terminar este todos os nomes não estava pronto A metáfora da estátua e da pedra foi assim sumariamente anunciada em um dos volumes dos conhecidos Cadernos de Lanzarote título dado pelo autor ao conjunto de diários que escreveu de 93 a 97 estes publicados em vida e ainda o último do ano de 98 com recente publicação e eu o sinto A noite enquanto passeava no jardim para acalmar os nervos tive uma ideia que explicará melhor o que quero dizer Foi como se até o Evangelho eu estivesse andado a descrever uma estátua e a partir dele tivesse passado para o interior da pedra No ano seguinte Saramago retomou esta mesma metáfora durante um coloquio na Universidade de Turim na Itália quando então sua fala foi transcrita e posteriormente publicada em livro sobre o título A Estátua e a Pedra Algum tempo depois ao revisar a conferência para uma edição em espanhol alterou o título de modo a tornar mais compreensível a metáfora na descrição e explicação de sua trajetória literária e ficou assim da estátua à pedra sugerindo um movimento de um estado a outro mas que é ainda o mesmo porque a estátua é feita da mesma pedra e eu vou citá-lo quanto a isso Diz Saramago A estátua é a superfície da pedra o resultado de tirar pedra da pedra descrever a estátua o rosto o gesto as roupagens a figura é descrever o exterior da pedra essa descrição metaforicamente é o que encontramos nos romances que me referi até agora até o evangelho quando terminei o evangelho ainda não sabia que até então tinha andado a descrever estátuas tive que entender o novo mundo que se me apresentava ao abandonar a superfície da pedra e passar para o seu interior e isso aconteceu com o ensaio sobre a cegueira percebi então que alguma coisa tinha terminado na minha vida de escritor e que algo diferente estava a começar essa reflexão de Saramago acerca de sua obra até aquele momento tornou-se bastante aceita no repertório de estudos acerca de sua literatura convencionando-se o uso da metáfora para estabelecer as chamadas duas fases da obra do escritor a fase da estátua e a fase da pedra cada qual com características que sugerem haver uma distinção temática e estilística no seu percurso a mudança coincide com o novo lugar onde passou a morar a análise lançada por Saramago com a referida metáfora permite delinear algumas tendências na denominada fase da pedra e eu vou destacar essa porque se trata do período então que ele estava morando em Lanzarote como a concisão dos romances a estrutura menos barroca a ausência de localização espacial e de identificação das personagens talvez o fato de viver em Lanzarote de Saramago em uma entrevista no ano de 98 tem influído no estilo da minha escrita que se tornou mais austero disciplinado e por isso talvez mais profundo é como se ao simplificar a escrita eu me permitisse avançar mais adentro avançar mais adentro como que adentrar no interior da pedra no mais profundo de nós mesmos diz ainda o escritor referindo-se ao ensaio sobre a cegueira é uma tentativa de nos perguntarmos o que e quem somos e para quem é a partir disso que o escritor afirmou querer se dedicar nos seus romances desde então e lembro aqui da fala de uma das personagens do ensaio sobre a cegueira quando diz dentro de nós há uma coisa que não tem nome essa coisa é o que somos que o pensamento essa reflexão a partir da metáfora da estátua e da pedra assim posta pelo autor tenha sido desencadeada pela paisagem da ilha vulcânica onde passou a morar permite que a relação entre pensamento e paisagem revele que na medida em que a paisagem provoca o pensar o pensamento também se desdobra como paisagem assim propõe Michel Collot em seu livro Poética e Filosofia da Paisagem no qual ao tomar um dos principais ensinamentos da fenomenologia a partir de Meloponti o de que a experiência sensível é a fonte de sentidos então a paisagem pode aparecer como lugar de emergência de uma forma de pensamento Michel Collot apresenta o conceito de pensamento paisagem como um modelo para a invenção de um novo tipo de racionalidade e seria então capaz de ultrapassar o dualismo sujeito-objeto Antropos Cosmos a paisagem para Collot ao ser um encontro entre o mundo e um ponto de vista instaura uma interação que é capaz de convidar a pensar de outro modo e eu cito tal como se manifesta na experiência da paisagem nossa relação sensível com o mundo não é a de um sujeito posto em frente a um objeto mas é de um encontro e de uma interação permanente entre o dentro e o fora o eu e o outro em seguida a paisagem implica um sujeito que não reside mais em si mesmo mas se abre ao fora ela dá argumentos para uma redefinição da subjetividade humana não mais como substância autônoma mas como relação nem pura representação nem simples presença a paisagem como fenômeno na proposta de Collot acontece nessa relação com o olhar instaurando assim uma interação que abre a possibilidade de uma percepção de si mesmo é este pensamento que a fenomenologia revela na experiência sensível daí ser possível pensar as mudanças apontadas por Saramago em sua literatura no período em que passa a experienciar outro lugar outra paisagem a reflexão que o autor elabora sobre a sua obra é ainda ao mesmo tempo uma reflexão sobre as suas inquietações no mundo no imbricamento que promove um novo começo para o escritor e assim foi percebido pela sua companheira Pilar Del Rio e eu a cito José Saramago aproximava-se das crateras de Lanzarote buscando ver o interior da pedra a aridez de Lanzarote modelou José Saramago de tal forma que pôde formular todas as perguntas e escrever livros universais num espaço que cabe em todos os imaginários o destino que acabou por ser Lanzarote estava ali reservado para o momento em que depois de refletir sobre as origens fundamentais da civilização ocidental no evangelho segundo Jesus Cristo entendeu que era preciso começar novamente como espaço a percorrer que também é a paisagem um Saramago caminhante por caminhos de lava petrificada de vulcões adormecidos não é apenas observador não é Bernardo Soares da janela do seu quarto a considerar o mundo a rua dos douradores na cidade de Lisboa é o observador participante que se torna espreitador do que vê e do que é incorpora na literatura não como descrição disso que vê ou do que sente ao ver mas do que a partir de uma nova subjetividade construída nessa relação pensamento paisagem é capaz de perceber diferente em desacordo em desassossego com a versão comumente vista e passivamente aceita e aqui então finalizo com uma última fala do Saramago quando perguntado sobre qual era o lugar preferido dele em Lanzarote e ele responde uns campos de lava lava entre Iaiza e Timanfaia o silêncio o vento rodeado pela escuridão dos materiais da pedra e aqui as referências é isso gente obrigada muito bom Bianca grato muito grato pela tua fala passamos agora para a fala da Catarine com o título a poética ecológica de Drummond lhe dá luz da ecocrítica por favor Catarine bom eu vou começar então apresentando o meu trabalho eu vou começar me apresentando meu nome é Catarine Perfarte eu sou acadêmica de letras pela UFMS junto com a professora Angela Guida que é minha orientadora de PIBIC a gente elaborou esse tema de pesquisa que é a poética ecológica de Drummond que lida a luz da ecocrítica bom inicialmente eu vou dar uma explicada geral sobre o que é ecocrítica é um ponto de estudo muito recente assim recente a gente pode pensar sobre é bem atual na verdade então o estudo da ecocrítica basicamente é a relação entre a literatura e o meu ambiente e a gente vai fazer isso por meio da literatura e a gente pode falar também que tem também a característica do homem dentro do ambiente que o cerca a gente vê bastante isso principalmente na literatura de Drummond conforme a gente vai analisar ao longo dessa apresentação eu trouxe aqui dois dois excertos que baseiam bem a ecocrítica a ecocrítica sugere a forma adequada em habitar a terra de um modo responsável cuidadoso e solidário perdão e a vertente ecomarxista sugere que os problemas ambientais também decorrem de sistemas de dominação ou exploração de seres humanos por outros seres humanos então a gente tem uma questão aqui que vai entrar mais na questão da vale conforme eu vou abordar nessa exploração de outros seres humanos e que acaba tendo vários problemas ambientais aí eu trouxe aqui um contexto histórico porque quando a gente vai analisar a obra de Drummond é imprescindível a gente ter essa questão do contexto histórico para saber o que está se passando na época e naquele período das escritas do poema que eu vou apresentar para vocês foi a época do surgimento da vale em 1942 e uma coisa bastante interessante que eu descobri nessa pesquisa é que Drummond ele não gostava nem um pouco dessa ideia da implantação da vale como se ele pudesse prever já os problemas que poderiam dar a flora a fauna todo o problema ambiental que isso poderia causar e aí eu citei alguns breves problemas causados pela vale em Minas Gerais vale ressaltar aqui que Drummond é mineiro então isso aconteceu no lugar em que Drummond cresceu então ele acompanhou de perto todo esse desenvolvimento porém cercado de problemas ambientais o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho que foi um evento que todo mundo soube que gerou várias mortes e afetou demais a questão ambiental o aumento da dispersão de metais pesados mudança na paisagem do solo contaminação dos corpos hídricos dano a flora e a fauna desmatamento e erosão e aí eu trago aqui um poema de Drummond que é o último olhar e aí eu vou ler para vocês para contempla observa não são miragens de um mundo perdido no tempo ou no sonho em que a vida brincasse de fazer coisas imensas e pequenas coisas misteriosas não é uma terra fora da terra e do presente visão alegoria fábula é aqui é o aqui e o agora de um Brasil que é teu e desconheces são as árvores os bichos as águas os crepúsculos do Pantanal mato-grossense todo mundo todo mundo natural que pede para ser compreendido amado respeitado olha bem olha mais cada imagem é uma história e cada história é um aviso um anúncio uma anunciação te convidando a zelar pela maravilha dessa planície em que tudo emerge do sétimo dia e tudo é novo como o primeiro raio de sol da criação ao amanhecer e eu gostaria de enfatizar aqui esses grifos meus que fala exatamente sobre o não reconhecimento ele vai falar que eu aqui ou agora de um Brasil que é teu e desconheces então a gente pode fazer a referência de que muito dessa degradação ambiental dessa problemas ambientais que são gerados não só pela Vale mas de modo geral a gente pode dizer acontece por falta de um desconhecimento da nossa propriedade de uma coisa que é nossa e que a gente pode dizer também que isso acontece desde a colonização onde os índios que eram os povos originários tinham essa questão de respeitar e amar a natureza e isso conforme a colonização e a necessidade da degradação do ambiente para a evolução social foi sendo perdido conforme o tempo e aí é exatamente o que ele fala aqui e aí eu vou trazer essa citação da Braga que ela fala o sentimento de pertencimento à natureza faz parte de sua herança cultural pois os mais variados povos indígenas ainda que apresentem uma grande diversidade cultural tem como um dos elementos em comum o amor ou respeito pelo mundo natural já que se sentem plenamente parte integrante da natureza e aí essa citação combina completamente com o poema de Drummond onde tem uma súplica para que as pessoas tenham esse pertencimento saibam que a gente nós somos parte integrante da natureza então se a gente não cuida da natureza isso volta para nós mesmos aqui a gente tem mais um poema que é o poema da purificação depois de tantos combates o anjo mal o anjo bom matou o anjo mal e jogou seu corpo no rio as águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram mais uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo e outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador aqui eu trouxe também uma imagem do período do rompimento da barragem e um pescador ali e a gente consegue ver que a poética de Drummond consegue prever algo ele chegou até a ser na época do rompimento da barragem foi divulgado um poema de Drummond como se ele pudesse prever que aquilo iria acontecer e aí quando ele fala as águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram essa foto aqui eu acho que como é que eu posso falar demonstra muito bem essa questão de Drummond e a gente pode dizer também conforme vamos ver aqui na citação que os povos que são afetados por esses problemas ambientais causados pela Vale são os povos a população local ali e aí a gente vai entrar também numa questão da ecocrítica que é o racismo ambiental eu vou ler os trechos que eu separei para vocês aqui diz respeito a um tipo de desigualdade de injustiça ambiental muito específico o que recai sobre as suas etnias bem como sobre todo todo grupo de populações ditas tradicionais como ribeirinhos extrativistas pescadores os danos ao meio ambiente aos povos originários gerados pela exploração de recursos naturais são incalculáveis porque rompem com a relação estreita que o índio tem com a natureza então a gente vai ver que o racismo ambiental não é só sobre a questão da cor mas vai ter também uma questão social então essa população que precisa que mora ali próximo ao rio que é o local de exploração da vale eles vão sofrer essas consequências ambientais então o racismo ambiental é uma parte muito interessante da ecocrítica que explica essa questão então a gente pode ver que não é só uma questão de cor mas também de posição social e aí essas pessoas acabam sendo as mais agredidas sofrem os mais tipos de consequências desse problema ambiental assim como o índio como a gente pode ver na citação da Braga aqui a gente tem o poema Lira e Bitana que inclusive foi esse esse poema que saiu nos jornais na época do rompimento da barragem o rio é doce a vale amarga ai antes fosse mais leve a carga entre estatais e multinacionais quanto as a dívida interna a dívida externa a dívida eterna quantas toneladas exportamos de ferro quantas lágrimas disfarçamos sem berro e aí eu trouxe aqui um dos pontos interessantes que é justamente essa denúncia da degradação ambiental uma coisa que a gente vê muito na poética do Drummond ele o tempo todo busca alertar as pessoas de que a vale não é tão boa assim o rio é doce mas a vale é amarga então ela vai trazer consequências para a população em diversas questões porque ela está voltada ao lucro e aí ele vai falar dessa questão da exportação de ferro da exportação dos minérios e a gente volta àquela primeira citação lá lembrando aquela primeira citação lá do slide é onde ele vai falar sobre só tem uma uma pessoa só tem um grupo que vai ser beneficiado por essa questão que nesse caso é a vale então com a exploração e exportação então vai ter o trabalho eles vão pegar o trabalho das pessoas que a população local e exportar os benefícios então a população local não fica com esses benefícios dessa empresa só fica com os malefícios com a degradação com a contaminação dos solos erosão enfim diversas coisas e aí eu trouxe também outra citação aqui que é somente um pequeno grupo se beneficia perdão beneficia dessa exploração restando aos ecossistemas localizados no entorno das mineradoras incluindo a população local as amargas consequências dos danos causados por extração e processamento de recursos naturais agora eu trago mais um poema que é o poema o poeta e a floresta sem o lirismo das orquídeas sem o charme decorativo das samambaias nude líquens e bromérias do litoral a mata da caratinga protegida dos ventos espera de nós a proteção maior contra o machado a serra mecânica o fogo de cada cem árvores antigas restam cinco testemunhas acusando o inflexível carraço secular restam cinco não mais resta o fantasma da orgulhosa floresta primitiva na mata da caratinga tem paca tem capivara tem anta e tem mais jacutinga tem silêncio tem arara e nas ramarias densas de suas copas imensas pairam segredo mineiro que dura um século inteiro uma espuma de azul boia nas névoas da altura um resto de sonho perdura nas resinas dos caos manhã quase manhã a terra acorda do seu sono de perfumes e lianas no esforço de fugir a mata obscura bromélias em família buscam a luz e suas folhas uma gota d'água puro diamante líquido reluz do japuaçu no alto me deixa intrigado ele ri de que? da mão que derruba o seu ninho cuidado? vou adivinhar se a ave ri coitada é que por destino não sabe chorar a água serpeia entre músculos seculares leva um recado de existência a homens surdos e vai passando vai dizendo que essa mata em redor é nossa companheira é pedaço de nós florescendo no chão que rumor é esse na mata? porque se alarma a natureza ai é a motosserra que mata cortante o oxigênio e a beleza não não haverá para os ecossistemas aniquilados dia seguinte o ranúnculo da esperança não brota no dia seguinte o vazio da noite o vazio de tudo será o dia seguinte e ai eu queria enfatizar também os trechos que eu grafei porque ele fala a mata da caratinga protegida dos ventos espera de nós a proteção maior contra o machado então ele deixa claro aqui como que a natureza sofre com essa exploração e a natureza como que ela espera de nós humanos que protegemos ela mas que isso acaba não acontecendo e aqui também ele vai falar leva um recado de existência a homens surdos então ele fala que homens surdos como se a gente não ouvisse o recado da natureza e vários tem sido esses recados ao longo dos anos quantas vezes a gente não já ouviu falar de crise hídrica do aquecimento global enfim entre tantos fatores naturais que a gente presencia todos os dias nós continuamos fazendo a mesma coisa desmatando poluindo enfim e vai passando vai dizendo que esta mata em redor é nossa companheira é pedaço de nós florescendo no chão por que esse alarma a natureza ai é o motosserra que mata cortante oxigênio e beleza e ai ele fala de novo dessa questão de pertencimento é o pedaço de nós florescendo no chão e ele usa essa estratégia para que a gente para que nós conseguimos nos ver na natureza para quem sabe assim nós podemos ter uma imagem mais de proximidade de igualdade com a natureza e conseguiríamos mudar nossas atitudes então a gente vê isso muito presente na poesia de Carlos Grumont esse tempo todo é uma súplica ele busca o tempo todo mostrar que as coisas não estão mais de uma forma muito boa e ele ele prevê né o desastre ambiental e e ai eu trouxe mais uma uma citação do Carmo também que conversa muito bem com essa poema dele com esse poema dele apostado na defesa dos valores ambientais a ecocrítica chama atenção para o modo como a nossa interferência na natureza se repercute sobre nós próprios e como a destruição da natureza significa a destruição dos seres humanos e aqui são as minhas referências e é isso muito obrigada galera viva Catarine muito obrigado muito obrigado pela sua presença vinda de longe né aparecendo de longe muito obrigado mesmo galera eu abro a palavra a vocês participações se quiserem levantar a mão aí com o botãozinho do Meet eu pensei muitas coisas gostei muito das apresentações parabenizo a mesa e a Cidinha levantou a mão Cidinha por favor palavra a palavra é sua isso gente muito obrigada a vocês viu por me permitirem aqui presenciar essa mesa durante eu estou muito brevemente no evento queria ter estado mais presente não foi possível mas estou muito feliz de chegar aqui e já ser recebida primeiro pelo Diogo nessa formalidade muito profissional aqui moderando a mesa e já vejo logo essa presencio a essas três apresentações muito profissionais também Denise que coisa linda você me apresentar essa escritora portuguesa Lansol né que há muito tempo eu venho querendo ler e que tem assim também um diálogo uma aproximação muito grande com o Novales tá depois qualquer coisa se você precisar de alguma coisa que a gente pode pensar junto sobre essa aproximação com o romantismo sobretudo com a obra do Novales a gente pode ler junto fique bem à vontade para me ligar estou só aqui nesse lugar aqui trabalhando tempo e tempo obrigado com isso tá Bianca que delicadeza passando por passando nos apresentando assim de maneira panorâmica essa obra do do Saramago sobretudo do da apresentação da paisagem né dessa expressão lá da ilha de Lanzarote muito bonito muito lindo o seu trabalho e você vocês todas as três Catarine também agradeço muito por falar não sei se a Catarine está lendo também o Visnik né Catarine que tem aquele livro que o José Visnik aquele músico e escritor e professor da USP escreve sobre essa essa leitura que o Carlos Drummond de maneira muito profética já nos anos 40 né trazia nos seus poemas eu só quero mesmo agradecer a vocês e dizer que fiquei assim muito impressionada com seus trabalhos desejo muito sucesso a vocês três e ao Diogo também pela apresentação aqui tá grande abraço eu tô aqui de butuca olhando alguma das integrantes da mesa quer comentar muito obrigado Cidinha pela presença o seminário é dos alunos mas essa ponte com vocês professores é só engrandece a presença de vocês a brilhanta muito muito obrigado e a gente só tem a aprender meu Deus que coisa mais linda que foram essas apresentações foi muito bonito mesmo adorei também eu queria agradecer a professora e dizer que eu tô indo exatamente nesse caminho assim muito através dessa palestra que eu citei da professora Maria Otevina a aproximação a relação da Aliançol com o romantismo alemão tá tá se apresentando e eu tô começando com essas leituras e seguindo por aí agradeço e contarei com a sua ajuda sim obrigada também queria parabenizar a Bianca Catarine dizer que foi muito bom estar aqui e perceber tantos contatos nas falas né na Bianca a questão da paisagem da relação intrínse entre isso a paisagem escrita e a Catarine parece que veio e colocou as claras o que a gente tava aqui falando de outras maneiras obrigada alguém mais minha gente é vou agradecer também dizer que foi muito bom e quero parabenizar as coladas também gostei muito das apresentações gostei muito do carinho da professora Maria Aparecida Tidinha muito bom é um aconchego quase presencial né e agradecer muito também aos colegas da representação mais uma vez pela proposta do do evento a temática contribuiu para que a minha fala dessa leitura que eu fiz e que não integrou a minha dissertação e de certa forma só tangencia o doutorado pudesse enfim ter sido apresentada que era uma coisa que eu queria muito porque acho muito muito bonita assim essa relação que o Saramago tem com esse novo lugar que ele que ele vai morar depois de ter sofrido um ato de censura em Portugal então é isso obrigada gente eu vou aproveitar a oportunidade também para agradecer a oportunidade de expor o meu trabalho aqui a minha pesquisa é a minha primeira apresentação da minha iniciação científica então está sendo bem novo inusitado mas eu queria agradecer a presença de todo mundo está sendo muito interessante estudar um pouco mais essa da natureza e a relação com a literatura é algo muito diferente para mim que sou de letras então eu comecei a ver isso agora e estou apaixonada e interessante ver como as nossas pesquisas acabam tendo essa relação de natureza enfim mas é isso mesmo parabenizar as colegas foram muito bem caso tenha alguma dúvida alguma alguma coisa estamos à disposição Catarine é do Mato Grosso que você está falando né isso Mato Grosso do Sul que massa que massa pessoal mais questões comentários sintam-se à vontade eu tenho um comentário e uma indicação para a Catarine um pouco mais humilde né que a da professora Cidia é que quando ela estava fazendo a fala dela eu lembrei muito do Ideias para Adiar o Fim do Mundo do Ailton Krenat que é um autor indígena é uma grande liderança indígena e ele escreveu esse livro e ele fala eu vou citar eu até procurei o pdf puxei aqui para poder citar essa essa parte o Rio Doce que nós os Krenat chamamos de Watu nosso avô é uma pessoa não recurso como dizem os economistas ele não é algo de que alguém possa se apropriar é uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização com toda essa pressão externa e aí ele continua discutindo essa relação que é um é diferente né que nós brancos temos com a natureza a gente separa cultura e natureza o que não não é possível separar na cosmologia de acordo com essa com esse autor a cosmologia deles essa divisão não existe então talvez você pudesse também colocá-lo nessa nessa grande nessa grande mesa de montagem que você tem aí do Drummond acho que só tem a acrescentar e era isso mas parabéns as três falas eu adorei com certeza vai ser vai ser muito bom acrescentar isso né eu queria que você me mandasse no chat por favor o nome certinho só para eu procurar depois por favor obrigada viu pela contribuição quem quiser tomar a palavra eu vou só acrescentar aqui também algumas coisas que eu pensei adorei o poema da purificação que a Catarina trouxe poema da purificação depois de tantos combates o anjo bom matou o anjo mal e jogou seu corpo no rio as águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo e outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador que coisa maravilhosa né é um o Drummond tem um ceticismo que sabe rir de si assim de uma maneira né bom genial demais né e é muito interessante esse outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador é uma gênese aí do do humano né e eu separei também um trecho da fala da da Bianca é do do Saramago né a noite enquanto passeava no jardim para acalmar acalmar os nervos tive uma ideia que explicará melhor o que quero dizer foi como se até o evangelho o seu livro eu tivesse andado a descrever uma estátua e a partir dele tivesse passado para o interior da pedra é muito bonito né a gente quando está falando de natureza a gente muitas vezes glorifica assim a paisagem viva né e a necessidade de estar em comunhão com com ela e esquece da pedra né do do deserto o o Aldous Huxley era um escritor também que tinha bom ele tinha muita grana né ele adorava fazer auto exílios é tipo uma uma constante terapia ou férias dele ele eles ficavam ele ia para o meio do deserto e ficava com uma barraca lá dias e dias a fio assim semanas semanas a fio e o que o Salamago está trazendo é isso também né um pouco dessa relação interioridade exterioridade uma imagem que desestabiliza é a da pedra né a pedra presente aí no no Drummond também eu lembrei do meu livro preferido de poesia que é o Claro Enigma tem a seção selo de Minas que trata de toda essa predação toda a história é remorso ele afirma em um desses poemas e para complementar a Denise né também muito estou muito curioso com a a literatura da Lian Sol especialmente depois de saber da amizade com o Virgílio Ferreira escritor que eu adoro como eu falei para ela antes da da conversa o Na Tua Face foi um dos grandes livros aí da minha da minha vida eu posso dizer e eu li o Para Sempre também recomendo muito esse escritor e essa fala salvo engano da Lian Sol para o Virgílio não existem contemporâneos né muito pungente é muito interessante também é é esse diálogo e essa maneira como os portugueses como os portugueses enquanto nação falida né por favor aspas né mas esse sentimento de que é Portugal diferentemente de principalmente de França e Alemanha mas até Espanha uma espécie de de nação falhada é é muito interessante ver como como eles como essa nação narra o mal estar né da civilização assim uma com uma verborrageia muito grande muitas imagens uma coisa linda termina que me alonga a intervenção já é contando que o Saramago falando que que o estilo dele surge dele querer contar para as pessoas elas mesmas né me lembrou uma passagem do Verdade Tropical do Caetano Veloso e eu estudo o tropicalismo em que ele conta que na pequena Santo Amaro interior da Bahia quando Noites de Cabiria do Fellini passou no cinema e naquela época esses filmes atingiam as pequenas cidades né era muito comum uma comoção esse filme foi uma comoção assim e o Caetano viu um um morador da cidade um conhecido dele um cara meio bruto tipo um padeiro um açougueiro assim meio muito muito na dele muito bruto ele viu o cara sair chorando do filme e tal e eles se encontraram na rua e o Caetano perguntou puxa meu cara porque você está assim e tal cara eu acabei de ver a nossa história aqui no no filme esse filme é a nossa história então existem essas comunicações aí só alguns comentários meus se alguém quiser comentar por favor fique à vontade ou alguém da da plateia também quiser acrescentar algo obrigada obrigada Diogo obrigada pela observação pela pela percepção carinhosa também sobre o trabalho mais perguntas alguém eu queria lembrar aqui mais uma coisinha a Denise falou no início sobre o João Barrento né professor João Barrento exatamente há um ano no dia de hoje nós estávamos num evento e a gente convidou para ele fazer uma apresentação sobre o Walter Benjamin e ele trouxe um texto muito difícil que é o prólogo crítico aquele texto sobre o drama trágico né um texto mais difícil que fala sobre a alegoria do Walter Benjamin e nesse texto é interessante a gente pensar como uma maneira esse texto é muito interessante a gente pensar como uma metodologia para o nosso trabalho sobretudo nós aqui da literatura e a gente vê que as pesquisadoras que já estão há mais tempo elas já estão dominando esse métier que é a maneira de você apresentar o seu corpus na forma de uma obra artística então se você vai fazer uma explanação artística uma explanação teórica teórico crítica sobre o seu objeto o ideal segundo Walter Benjamin e segundo reforçou o professor João Barreto nessa fala era você tentar fazê-lo na maneira de uma de um objeto de arte porque aí a sua fala já é também um objeto de arte em processo a gente está tentando a gente é às vezes um pouco pretenciosa nesse sentido porque a gente quer também trabalhar segundo os nossos modelos e essa é uma fala que eu fiz um pouco voltada para a Catarine porque eu vejo que a Bianca e a Denise elas estão um pouco mais atinadas a isso porque já estão no doutorado claro para quem está agora começando eu acho essa uma recomendação interessante a gente vai se aproximando do objeto e tentando apresentá-lo a maneira dele mesmo né tentando apresentá-lo assim tentando inventar também fazer uma exposição desse objeto de uma maneira artística tá bom porque é um trabalho muito difícil né mas nós aqui na literatura não temos esse exercício da prática criativa especificamente mas as nossas exposições elas devem ser artísticas sim né Diogo concordo plenamente mas eu vejo que as meninas com toda a sua impostação com toda a sua fala e o cuidado na apresentação também já atinaram para o espírito dessa nossa metodologia de trabalho também também achei também achei bem escrito bem ensaístico aí o que elas falaram completo cheio de referências gostei muito mas excelente apontamento aí não sei se alguém tem a opinar eu brevemente né mas nos meus devaneios eu procuro isso assim encarar como o ensaio o texto do Benjamin mais literário impossível né se vocês forem ao crítico ao drama trágico barroco as três primeiras páginas já serão suficientes para compreender melhor essa fala que eu estou me referindo tá bom obrigado gente era só isso eu queria falar sobre a experiência de se apresentar assim apresentar se apresentar e de expor o nosso objeto tá obrigado professora talvez até alguém queira falar sobre essa experiência não sei se vocês têm mais experiências assim como docente as três meninas queria ouvi-las um pouquinho sobre isso se tem já essa experiência de fazer uma exposição na frente até autocrítica ou mesmo assim observações curiosas a respeito desse tipo de apresentação que é um grande desafio para todos nós tá lembro as três para todos nós é um desafio eu acho também que essa modalidade virtual modificou bastante coisa assim do que a gente já estava acostumado e tinha certa forma aprendido a apresentar né as nossas pesquisas pessoalmente no ambiente da universidade ou mesmo de congressos de eventos tinha a projeção grande então a gente ficava tinha uma visão maior agora ficou tudo resumido na tela e para onde que eu olho quando estou olhando agora por exemplo tem então eu acho que essa dinâmica modificou muita coisa assim não vou dizer que não eu ainda não me sinto à vontade toda vez que eu tenho que apresentar é um drama que parece que antes não era mais assim já tinha entrado no ritmo e achado maravilhoso assim o ambiente de partilha de pesquisas agora com o virtual modifica bastante coisa mas eu achei muito muito lindo isso de pensar a apresentação da pesquisa como um objeto artístico também achei lindo assim a imagem que me veio à mente é muito bonita agora vou sempre ter isso em mente assim quando vou preparar a minha apresentação a minha fala e até a escrita dos nossos artigos da pesquisa obrigada professora gostei muito eu não tenho experiência como dando aula ou alguma coisa assim mas esse pensamento sobre trabalhar o próprio texto para mim é quase que necessário para que porque trabalhando com a poesia e com os textos agora da Maria eu trabalho com tanta sensibilidade me parece fico realmente impossível que eu não trabalhe a partir do sensível realmente que trazer o texto de ambos para um lugar absolutamente técnico político é muito complicado mas é um processo que se desenvolveu durante a escritura no mercado e no mercado também eu não sei se só para mim mas não sei se só para mim mas a última parte que a Denise falou travou um pouquinho não sei se foi para mim só para mim também desculpa Denise você poderia repetir o que você falou porque eu não peguei eu estou com alguma dificuldade na internet aqui eu estou vendo porque a imagem está falhando então pode ser que seja isso não sei se vocês estão me ouvindo acho que não sim sim dá para ver estamos eu só disse que realmente é uma impossibilidade de trabalhar de maneira mais técnica quando se trata de poesia ou textos mais sensíveis eu não não poderia fazê-los por favor Catarine eu só ia concordar com as minhas também eu ainda não tive a experiência docente mas eu vou concordar com a Bianca que o formato digital ainda é um pouco difícil de lidar eu acho que porque presencialmente a gente tem o contato com as pessoas então é mais acho que acaba sendo mais fácil eu diria mas com certeza essa essa ideia de ver a apresentação como uma forma mais me fugiu a palavra que a professora usou mais artística eu acho uma ótima ideia eu acho que faz a gente ser mais sensível também a várias outras coisas enfim é isso encaminhamos-nos para o fim não sei se alguém tem algo mais a acrescentar essa é a hora adorei a mesa adorei as participações profissional foi uma boa palavra da professora Cidinha achei uma definição né que diz assim da riqueza que foi ah é um seminário de literatura então vamos trazer conteúdo bem escrito bem falado apresentações e tudo mais muito rico vou colocar no látis respeito alguém tem algo mais a acrescentar temos uma próxima mesa as quatro então acho que eu dou por encerrada essa grande mesa agradeço de novo as três está sendo uma grande realização para a gente esse seminário agradeço professora Cidinha Suzy todo mundo que participou e as quatro tem mais aí grande abraço gente obrigada gente até abraço queridos obrigada pessoal pela apresentação os três foram incríveis obrigada obrigada muito bom abraços tchau gente tchau tchau